Grande privilégio, grande prazer. Eu sou Mário Freitas, moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Sou amigo há muito tempo do pastor Lucim Barreto, grande amigo. Nós temos uma aliança muito bonita e fazemos alguns ministérios juntos. Quando ele me convidou para estar aqui, eu fiquei muito feliz. Só surpresa boa, reencontrar o Rafael também, que é um amigo de jornada. Eu quero falar só um pouquinho do nosso ministério antes de nós pregarmos a palavra. Deus me deu a honra de trabalhar hoje como missionário em tempo integral. Eu trabalho coordenando uma agência missionária chamada MAIS, Missão em Apoio à Igreja Sofredora. O nome já diz mais ou menos o que a gente faz. A gente acolhe a Igreja de Cristo em locais de catástrofe, perseguição religiosa, guerra. E, portanto, a minha agenda de viagem é uma agenda tensa. Eu estou indo para o Haiti amanhã. Eu sempre estou em movimento. E é sempre em lugar que não é legal para tirar férias. Mas Deus tem honrado o nosso ministério. O Rafael estava ministrando aqui. Ele trouxe essa canção que eu gosto muito, toca muito no meu coração. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Deus está comigo nessa guerra. Tem sido uma guerra, uma luta. Muita coisa tem sido feita. Tudo... 19 igrejas reconstruídas no Haiti depois do terremoto. Já são... Nós temos orfanatos, escola de desenvolvimento comunitário, escola de música, projetos de microcrédito em alguns países do mundo. Eu vou contar uma história hoje aqui de um país chamado Sudão. Nós temos projeto no Sudão, no Burundi, na África, na Índia. E tudo ao longo de três anos. Essa igreja aqui me toca. Só de entrar aqui, de ver todas essas bandeiras, vivendo a do Haiti lá em cima, ali no cantinho. Porque é uma igreja missionária, já na sua natureza, na sua essência. Seus pastores, seus líderes são pastores missionários. E eu não tenho estado sozinho, não. Tem muita gente caminhando comigo. O pastor Lucinho caminha comigo nesse ministério. É um parceiro, é um divulgador. É o embaixador da MAIS. Rafael caminha comigo nesse ministério. Não teve uma vez, nós fazemos, promovemos eventos. Às vezes, assim, para angariar recursos para essa obra. Eventos, shows, às vezes bilhetados. Não teve uma vez que eu liguei para o Rafael, na época do Toque do Altar, que ele não pôde nos abençoar. Sempre o Toque do Altar conosco lá. E Rafael sempre com muita alegria, desmarcando o evento deles para participar dos nossos eventos. Então, glória a Deus por isso. Deus é fiel. E Deus tem um chamado para a sua vida nessa noite. Eu creio nisso piamente. Aplaude o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. E tem uma coisa grande para fazer na sua vida. Eu vou te pedir sua paciência nesse tempo. Vou trazer uma palavra muito forte aqui hoje. Muito forte. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra que até hoje eu não entendi por que sou eu que estou pregando ela. Não entendi mesmo. Você vai, já já vai fazer sentido para você. Eu vou pedir para você me dar esse voto de confiança. Porque o que vai acontecer aqui no final desse culto não depende de mim. Mas a não ser que o Espírito Santo daqui seja diferente de outros lugares, o que eu não acredito, Deus vai se mover aqui de uma maneira meio diferente nessa noite em nome de Jesus. Vai acontecer algo sobrenatural. Então eu peço a sua paciência para que isso aconteça na sua vida. Você precisa ficar aqui conosco até o final. A única divulgação que eu vou fazer, nós temos ali materiais nossos, tem livros meus, tem camiseta do Haiti, do Burundi. Eu estou usando uma do Haiti, mas tem tamanho ser humano lá também. Tem opções ali. Nós temos vários modelos ali, camiseta do Sudão, Liberte o Sudão. O Sudão é um dos países, nesse momento, com maior intensidade de perseguição religiosa. E tem um sermão. O sermão que eu vou pregar agora, ele está em DVD ali disponível. E por que é importante você adquirir esse sermão? Porque nesse DVD nós temos essa palavra completa. Essa palavra completa. Esse DVD tem a duração de quase duas horas, porque é uma história. E eu não vou tomar esse tempo seu hoje aqui, eu não tomo em nenhuma igreja. Mas nessa ocasião eu pude fazer isso. Então nós escolhemos disponibilizar essa versão, porque ela é completa. Está toda a história que eu vou contar, ela está inteira aqui. Você não vai ouvir ela inteira agora, mas você pode ouvir ela inteira em casa, ou abençoar alguém. O nome dessa mensagem é Arão ou Mohamed. E muitas vidas têm sido transformadas com essa mensagem para a glória do Senhor Jesus. Abre a Bíblia comigo em Êxodo 32. Se você quer mais informações sobre a MAIS, Missão e Apoio à Igreja Sofredora, o site é www.maisnomundo.org www.maisnomundo.org Ali no final tem um pessoal nosso trabalhando. Eles têm informações sobre como você pode contribuir financeiramente. Tem os materiais. E no site você entra em contato conosco. www.maisnomundo.org Twitter PR Mário Freitas Êxodo 32 A partir do versículo primeiro A palavra que certamente vai transformar a sua maneira de pensar, a sua vida. E Deus tem uma obra maravilhosa para fazer nessa noite, na sua vida. Êxodo 32, verso 1 em diante, até o verso 7. Diz assim Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Feche os seus olhos, deixe a Bíblia aberta e ora comigo essa oração, repete essa oração comigo agora para a glória do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a minha vida está aberta, vulnerável ao teu Espírito Santo. Eu creio, eu creio naquilo que o Senhor vai fazer na minha vida nessa noite. Deus, transforma a minha visão a teu respeito. Ao fim desse tempo, eu quero te amar melhor, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vou te contar uma história agora, um testemunho. Só que a história que eu vou te contar agora, é uma história que eu não conto porque eu gosto de contar. Testemunho, geralmente, você tem prazer em contar. Testemunho, Deus fez isso na minha vida, fez aquilo na minha vida. O testemunho que eu vou te contar agora, é um testemunho que me faz mal. Tudo vai se explicar para você em algum tempo, mas é uma história que ela é muito pesada. Eu passo mal fisicamente para contar essa história. Eu passo mal antes e, geralmente, eu passo mal depois. Tem um ano que eu tenho ministrado essa palavra em várias igrejas no Brasil. E houve várias vezes que eu pedi a Deus para me dar a oportunidade de pregar outra coisa, mas isso não tem acontecido. Vai fazer sentido para você, mas é uma história pesada, mas que eu gostaria que você prestasse atenção com muito carinho. Eu vou te contar a história de um irmão meu. O cara é um homem de Deus. Eu me emociono muito para contar essa história. Ele trabalha na mesma organização missionária que eu. Ele é pastor e ele é natural do Sudão, um dos países mais perseguidos do mundo, para a igreja. Um país onde o presidente recentemente declarou que todos os cristãos deveriam deixar o país. Presidente Omar al-Bashir. Eu frequento o Sudão desde 2007. O nosso projeto lá é um projeto simples, mas foi dado por Deus para nós. Nós ajudamos famílias cristãs a começarem negócios, pequenos negócios para a sua subsistência. Porque o Sudão tem uma realidade de que, em várias partes do Sudão, os muçulmanos não podem dar emprego para cristãos, nem se eles quisessem. Então, a igreja é uma igreja pobre, desempregada, miserável financeiramente. E Deus nos deu essa visão de apoiar a igreja sofredora com desenvolvimento comunitário. Não adianta a gente mandar dinheiro toda hora, porque no dia que a gente parar de dar, nada aconteceu. Então, nós geramos renda para eles. Nós ajudamos eles a começarem pequenos negócios. Nós damos um montante financeiro uma vez só, damos um treinamento, e aquela família começa uma banca de fruta na feira, começa a vender roupa, começa um pequeno negócio para ela. Essa é a visão que Deus nos deu, e nós temos implantado em diferentes países. Quem cuida disso para nós no Sudão é um homem, que é dele que eu estou contando a história, e o seu nome é um nome muito comum. Eu estou falando, sendo gravado, sendo televisionado, e eu não falaria o seu nome se isso lhe oferecesse riscos. Eu jamais diria o seu nome completo. Até porque são 22 nomes. Árabe gosta de nome. Mas o nome dele, o primeiro nome dele, é o Zé da Silva, do Sudão. É o nome mais comum do Oriente Médio. O nome dele é Mohamed. Mohamed. Eu não falo todas as informações, porque se você denunciar e mandar procurarem Mohamed lá no Sudão, não vai ajudar muito, porque tem muito Mohamed. Mas a história desse Mohamed, desse homem, é a história que vai impactar a sua vida. Ela começou no início dos anos 90, ele era muito jovem. Mohamed é filho do líder da mesquita da cidade dele, ou de uma das grandes mesquitas da cidade dele. O pai dele, nós falamos em árabe, nós chamamos de Sher. O pai dele é o líder islâmico. O pai dele é o pastor da igreja islâmica. O pai dele ensina a igreja a doutrina islâmica. O pai dele ensina os muçulmanos a fazerem o jihad contra os cristãos. Essa é a prática. E Mohamed cresceu no meio disso aí. Mohamed cresceu naquela estrutura pesada, islâmica. e Mohamed era muito jovem. Ano de 93. O pai de Mohamed, junto com a sua mesquita, bons recursos financeiros, eles enviam Mohamed ao sul do Sudão. Você já vai entender isso. Você precisa entender parte por parte aqui para tudo fazer sentido. Mohamed sai do norte do Sudão, de onde ele é natural, e vai para o sul do Sudão. Por que ele vai para o sul do Sudão enviado pela sua mesquita? Porque o sul do Sudão concentra muitos cristãos. Hoje é um novo país que se chama Sudão do Sul. Mas na ocasião era um país só. E os sul-sudaneses, em grande parte, eles são cristãos. Então Mohamed foi ao sul como missionário islâmico. Presta atenção nisso. O objetivo dele, do pai dele, da mesquita dele, é que o máximo de cristão se convertesse ao islã, no sul do Sudão. Então do jeito que a gente estuda para ser missionário, eu sou missionário há alguns anos, eu tenho uma formação, Deus me deu essa graça nessa área de missiologia, hoje eu dou aula, fiz mestrado, e tudo que eu estudei para ser missionário cristão, Mohamed estudou para ser missionário islâmico. Ele sabia o que estava fazendo. Aí Mohamed foi ao sul, morar, enviado pelo pai, pregar o islã. Ele foi morar numa pensão em Juba. Juba é hoje a capital do Sudão do Sul. Ele foi para lá. Quando ele chegou lá, uma pensão suja, fedida, eu sei que é, porque eu fiquei duas noites, eu e um rato, no quarto onde ele morava. No mesmo quarto. Eu não sei se era o mesmo rato. Mas Mohamed morou ali, naquela pensão, e ele queria uma estratégia para chegar nos cristãos. Ele estava como missionário, ele precisava se aproximar. Aí ele teve uma ideia idiota. Ele pensou o seguinte, para eu conquistar cristãos, eu preciso entender o que os cristãos pensam. Então eu preciso ler o que os cristãos leem. Bobinho. E aí Mohamed arrumou uma Bíblia. Árabe. Novo testamento daquela de hotel, dos Gideões Internacionais. Pegou uma Bíblia em árabe e começou a ler a Bíblia sozinho, no quarto. Para conquistar cristãos. Não é que ele tinha interesse na Bíblia. Ele queria entender melhor a doutrina cristã para se aproximar. Aí ele foi ler. Aí era o Novo Testamento. Ele leu Mateus. Não entendeu nada. Aí ele leu Marcos. Entendeu mais ou menos. Quando ele chegou no Evangelho de Lucas. Mês de maio de 1994. Sozinho, dentro do quarto. Sem sermão do Billy Graham. sem folheto. Sozinho. Mohamed entregou a vida dele a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E pode aplaudi-lo porque ele é maravilhoso. É interessante isso. É interessante que hoje a gente fala muito em evangelizar. A juventude quer evangelizar. Quer ganhar. Quero ganhar meu irmão, meu pai, o pessoal do meu trabalho e tal. Mas a gente não conhece a Bíblia. A maior ferramenta evangelística que existe, já existiu e sempre existirá é a Bíblia Sagrada. Eu não estou falando contra as outras. Elas são ferramentas importantes. Eu conheço gente que se converteu ouvindo o hino. Eu conheço gente que se converteu lendo folheto. Eu conheço gente que se converteu lendo altidão na rua. Só que todas essas coisas tinham fundamentação bíblica. Senão a evangelização não aconteceria. A Bíblia é a maior ferramenta evangelística de todos os tempos. E Mohamed lendo a Bíblia sozinho, sem ajuda, foi influenciado única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Entregou o coração a Jesus em maio de 1994. Mas a missão dele falhou. Porque o objetivo dele era evangelizar cristãos e não se tornar um cristão. O objetivo dele era pregar o Islã e ele foi conquistado ao invés de conquistar. Aí ele arrumou as malas dele e voltou para casa. Foi embora. Não faz sentido mais ele morar no sul se agora ele é um cristão. Ele voltou para a casa do pai. Quando ele chega na casa do pai dele, Mohamed conta que a recepção não foi das melhores. Porque ele não ficou nem seis meses no sul e a expectativa acerca da pessoa dele era muito grande. Eles investiram dinheiro, tempo, envio. Eles queriam que ele plantasse mesquitas. eles queriam que ele evangelizasse um número grande de pessoas e em seis meses ele volta. Não era para voltar. Aí ele volta, ele chega em casa achando que ia ganhar um abraço do seu pai. O seu pai fala assim o que você está fazendo aqui? Aí ele diz meu pai, eu voltei. Presta atenção nisso. Porque Allah se revelou a mim. A palavra Allah é Deus em árabe tanto para cristãos quanto para muçulmanos. Só muda o enfoque. mas o termo é o mesmo. Quando ele falou isso o pai deu um tapa na mesa com força ele conta com raiva, com ímpeto e falou assim quem você pensa que é? Você é um moleque. Você é um menino. Allah não se revela. Os muçulmanos eles têm uma doutrina, uma tese doutrinária chamada os 99 nomes de Allah. Nenhum desses nomes é amor, bondade, misericórdia. Os nomes são juiz, legislador. Não existe relação de Allah com o homem. Não existe proximidade de coração. E Mohammed chega falando para o pai dele que Allah apareceu e conversou com ele. Não existe isso tanto. É complicado para eles. Aí o pai dele ficou com raiva. Falou assim você é um moleque. Eu sou o xer. E até hoje eu sou o pastor daqui. Até hoje Allah não se manifestou a mim desse jeito. Por que que ele se revelaria a você tão novo, tão inexperiente? Por quê? Aí Mohammed responde eu não sei meu pai. É verdade eu não sou digno. Mas ele apareceu para mim. E ele me falou algo que o senhor não vai gostar de ouvir mas eu preciso te falar. Ele me falou que ele nunca enviou Maomé e que Jesus Cristo Deus dos cristãos é o único e verdadeiro filho dele enviado por ele para trazer salvação. Glória a Deus. Dá um glória a Deus comigo. Glória a Deus. Aleluia. Só que o pai de Mohammed não deu glória a Deus. Deu um tapa na cara dele. Cuspiu a sombra dele. Presta atenção nisso. o muçulmano o ato de repúdio do muçulmano a fé cristã é cuspir a sombra do indivíduo. Uma sombra como a minha é mais difícil errar. Um cara magrinho é mais fácil errar. Mas eles cuspe a sombra do camarada. Aí o Mohammed foi desonrado pelo seu pai e ouviu naquele momento a frase que tantos cristãos que se convertem do Islã para o cristianismo ouvem no Oriente Médio. o pai falou assim Mohammed eu tenho vergonha de você. A partir de hoje você não é mais meu filho. A partir de hoje você não tem mais direito nenhum aqui você não pode mais usar o sobrenome da família isso também é comum. E se você chegar na proximidade no raio de um quilômetro dessa casa seus irmãos e primos estão autorizados a trazer a sua cabeça para mim. A partir de hoje você não é mais parte dessa família você é a minha vergonha. Mohammed saiu de casa com a roupa do corpo em maio de 1994 e até hoje Mohammed jamais viu seu pai sua mãe seus irmãos ou qualquer familiar seu outra vez. desde 1994 esse homem foi completamente deserdado pelo Islã por seu pai e saiu. Agora pensa comigo tem um lancezinho aqui que eu preciso que você entenda senão não vai fazer sentido a história. Pensa comigo o cara perde tudo a família dele era relativamente abastada para o contexto do Sudão ele perdeu tudo por amor a Cristo aí ele sai de casa ele não pode ir para a casa de um primo de um parente de um amigo islâmico porque no Sudão e em vários países do Oriente Médio é crime deixar de ser muçulmano o crime não é ser cristão o crime é deixar de ser muçulmano chama-se crime de blasfêmia na maioria dos casos passível com pena de morte passível de pena de morte Mohamed sai de casa ele não pode se apresentar para outro islâmico ele não pode dizer rapaz eu estou precisando de uma ajuda me acolhe me arruma um quarto aí porque meu pai me expulsou de casa porque que ele te expulsou de casa porque eu me converti não pode então pra onde que um cara desse vai buscar refúgio então ele se converteu a Jesus onde é que ele vai achar refúgio na igreja glória a Deus Mohamed foi pra igreja ele chegava pra cristãos há igrejas no Sudão ele chegava pros cristãos tentava participar da igreja entrar nos cultos só tem um problema grave as igrejas do norte do Sudão as igrejas da cidade de Khartum que é a capital do Sudão elas são igrejas compostas de pessoas que vieram do Sul que são negros sudaneses da etnia do Sul do Sudão eles já vieram crentes é por isso que eles podem ser crentes porque o que não pode é converter Mohamed não é um negro do Sul Mohamed é um árabe do Norte ele é sudanês mas é outra raça então ele chegava numa igreja não é questão de racismo mas ele chegava numa igreja e o pastor dizia assim meu filho eu acredito que você se converteu mas eu não posso te acolher na minha igreja porque senão a polícia vai bater aqui eu vou estar refugiando um criminoso eu não posso te receber aí ele chegava numa outra igreja esse pastor já era mais duro você é um espião islâmico eu não acredito na sua conversão onde Mohamed batia dava errado Mohamed só teve uma alternativa Mohamed se tornou mendigo nas ruas de Cartoon por três anos de sua vida por amor ao evangelho ele não tinha mais a sua família islâmica árabe ele não tinha mais a igreja eu já vi gente vender carro por causa do evangelho eu já vi gente vender apartamento eu nunca tinha conhecido uma pessoa que tivesse sido capaz de simplesmente abdicar de tudo que possui se tornar um mendigo por falta de opção por amor a Cristo bastava ele voltar atrás bastava ele dizer ao pai que ele estava arrependido da sua decisão ele tinha várias alternativas mas Mohamed decidiu ser fiel a Cristo e foi morar na rua aí foi comer restos de comida de restaurante de hotel aí um dia estava passando um pastor por ele um pastor árabe sudanês Deus tocou no coração desse homem para esse homem procurar Mohamed ele foi lá na rua falou meu filho porque você está na rua eu estou na rua porque eu desonrei o meu pai eu me converti aceitei Jesus a minha família islâmica me mandou embora e a família cristã não me aceitou aí o pastor disse assim pois eu te aceito e levou Mohamed para a casa dele glória a Deus por isso Mohamed foi para a casa desse pastor pastor deu as coisas básicas que Mohamed precisava deu um teto para Mohamed morar deu roupa para Mohamed deu remédio para Mohamed deu comida para Mohamed deu todos os básicos deu a filha para Mohamed casar quebrou os galhos do Mohamed Mohamed casou com a filha do pastor Mohamed foi discipulado pelo pastor Mohamed se tornou pastor Mohamed se tornou um líder respeitado no Sudão Mohamed hoje me dá a honra de trabalhar na mesma organização que eu como sendo um homem que o Sudão toda a igreja sudanesa respeita como sendo homem de Deus e glória a Deus por isso aplaude o senhor varão varoa glória a Deus essa é a parte boa da história deixa eu contar a parte ruim agora eu estive lá algumas vezes na minha vida e sempre que eu vou Mohamed trabalha comigo o tempo todo e a nossa rotina diária é muito simples quando eu estou lá é para pregar em igrejas ministrar em seminários teológicos visitar pastores visitar os nossos projetos de microcrédito que eu acabei de te narrar ver se está funcionando então Mohamed passa o dia comigo eu fico num hotel que pertence a uma organização missionária no centro de Cartum Mohamed me pega todo dia de manhã cedo anda comigo na rua me leva nos lugares onde eu preciso ir marca as reuniões faz minha agenda no fim do dia ele me deixa no hotel eu durmo para encontrá-lo no dia seguinte para fazer a mesma coisa aí uma noite ele me deixou no hotel 8 e meia 9 da noite falou amanhã eu te pego aqui às 9 a gente toma café no hotel e a gente vai para o interior a duas horas daqui esteja preparado eu falei tá bom tem pastores lá que querem te ouvir querem te conhecer eu falei vou lá com você no dia seguinte eu acordei cedo fiz minha higiene fiz minha devocional liguei para minha esposa fiz tudo que eu tinha que fazer desci pouco antes das 9 fui esperar Mohamed no café Mohamed é um africano diferente Mohamed não se atrasa mas naquele dia deu 9 Mohamed não chegou deu 9 e 20 Mohamed não chegou 9 e 40 10 horas eu ligava no celular celular desligado uma hora tocou mas ninguém atendeu 10 e 40 Mohamed aparece todo quebrado cheio de escoriação cheio de hematoma no corpo inteiro olho roxo boca sangrando dente faltando quebrado roupa rasgada suja aí agora eu vou te contar o diálogo que eu tive com Mohamed nessa hora e foi o pior diálogo que eu já travei com alguém na minha vida e eu gostaria muito que você respeitasse isso você valorizasse isso eu vou te confessar agora sentimentos meus que foram pecaminosos na hora porque na hora que eu vi Mohamed eu já sabia o que tinha acontecido nós estamos num país de ampla perseguição religiosa quando isso aconteceu tinha acontecido pouco tempo antes esse decreto do presidente de que todo cristão deveria deixar o país ou seja a perseguição estava aflorando cada vez mais aí Mohamed chega todo quebrado na minha frente eu já eu trabalho com isso há mais tempo eu já morei na China alguns anos eu já fui preso lá não é novo pra mim eu já sabia o que era mas aí Mohamed chegou todo quebrado eu falei Mohamed senta aqui pra gente tomar café eu confesso pra você na hora que eu olhei pra ele é uma confissão de pecado meu quando você está num país pregando o evangelho você precisa amar o povo daquele país mas naquele momento eu odiei muçulmano é um pecado meu eu estou falando sendo gravado não tem vergonha de dizer que eu pequei naquele momento gravemente como os caras podem ter sido tão cruéis com um homem indefeso fraco frágil pequeno sozinho aí nós sentamos na mesa do café ou à mesa do café e eu perguntei pra ele Mohamed o que aconteceu com você e ele riu com o dente quebrado começou a rir tem um princípio bíblico importante aqui meu irmão sempre que te fizer uma pergunta idiota o mais sensato que tem a fazer é sorrir é do grego arcaico esse conceito é preciso rir quando o cara o cara está num país de perseguição religiosa chega todo quebrado na minha frente eu vou perguntar o que aconteceu com você ele vai responder o que? não está treinando jiu-jitsu com Anderson Silva caí da escada da casa do Roberto Jeffers tem várias opções não ele riu sorriu ficou rindo olhando pra mim ele falou assim pastor Mário eles me pegaram outra vez eu falei Mohamed eles te pegaram outra vez eles me pegaram outra vez pastor então explica passo a passo aqui que eu sou burro eles quem? quem foi que te pegou Mohamed? a polícia te pegou? quem que te bateu? não pastor foram radicais muçulmanos eles são de uma mesquita perto da minha casa tá você falou que eles te pegaram outra vez eles te pegaram o que significa te pegaram? e ele sorrindo brasileiro burro pastor me pegaram me bateram tá mas como? você quer detalhe pastor? quero detalhe tá bom cinco homens eu estava saindo pelo portão da minha casa cinco homens eles me fecharam numa espécie de uma vanzinha de uma Kombi eles saíram dentro do carro me jogaram no chão começaram a me chutar a costela me chutar o rosto começaram a falar um monte de atrocidade num momento eles pararam de me bater me cuspiam o tempo todo aí um deles falou assim hoje é o seu dia de sorte porque nós vamos te dar a opção de escolher o que você vai abandonar a sua fé ou o seu país você pode ser cristão fora daqui nós estamos sendo gente boa com você o que você escolhe aí pastor eu falei que não ia deixar nenhum nem outro eles me bateram mais quando eu estava praticamente desmaiado eles urinaram em cima de mim entraram no carro e foram embora falei Mohamed você disse que eles te pegaram outra vez isso já aconteceu antes nessa hora ele riu com força falou pastor a média é que acontece a cada duas semanas são sempre os mesmos homens é sempre da mesma região e eles sempre fazem do mesmo jeito interessante que o semblante dele não parecia chateado nem frustrado parecia honrado aí eu falei assim Mohamed me explica isso direito daqui a duas semanas eu já não vou estar mais aqui eles vão te pegar de novo ele falou com certeza pastor não tem nada que você possa fazer sobre isso Mohamed ele falou o que você quer que eu faça chame a polícia igual tropa de elite aí eu falei assim essa é a parte mais pesada pra mim falei Mohamed diz pra mim por favor isso que eu vou te perguntar agora eles fazem só com você com a sua família não porque Mohamed tem uma esposa uma filha de 11 anos um filho de 8 e um filho excepcional de 5 aninhos nessa hora ele não sorriu ele falou assim não pastor acontece com a minha família toda na semana passada minha esposa pediu a minha filha pra buscar uma coisa pra ela na quitanda da esquina na mercearia ela foi quando ela voltou adolescentes islâmicos seguiram ela jogaram um tijolo nas costas dela ela não tá conseguindo andar se os meus dois filhos saírem de casa abrirem um portão crianças islâmicas vão apedrejados eles nunca saem de casa aí eu perguntei a sua esposa Mohamed aí ele falou assim pastor Mário 42 dias atrás eles entraram na minha casa na hora que a gente tava indo dormir eram 7 homens eles bateram em nós 5 eles prenderam os meus filhos no banheiro eles me amarraram na sala e me fizeram assistir o ato de molestação sexual da minha esposa aí eu falei assim você não desistiu não ele falou pastor eu sinto vergonha porque essa foi a única hora da minha vida que eu quase desisti mas a minha esposa sendo humilhada por 7 homens ela gritava e ela dizia assim Mohamed não nega porque Jesus é a única coisa que a gente tem ele é a nossa única herança aí naquele momento irmãos eu tomei uma decisão carnal pessoal minha foi na carne eu não tenho vergonha de dizer que foi na carne eu não consultei ninguém eu não telefonei pra ninguém eu não orei não consultei a Deus muito menos foi impulso foi carne foi coração sem cérebro eu virei e falei assim Mohamed acabou a palhaçada você vai embora pro Brasil comigo você não vai ficar aqui eu não posso deixar eu estou indo pro Brasil daqui a 5 dias Deus nos abençoou no Brasil nós temos contato com um político eu vou conseguir asilo político pra você no Brasil eu vou ligar pra pastores que apoiam o nosso ministério de grandes igrejas no Brasil vou pedir 5 passagens aéreas pra você e pra sua família eu vou te levar pra um lugar que você não vai ter que falar nem em português direito você pode fazer as coisas tudo em árabe Foz do Iguaçu no Paraná você vai ajudar o meu amigo pastor Flávio igreja evangélica árabe de Foz você vai ficar com ele lá ele vai cuidar de você eu tenho certeza que ele vai cuidar de você você vai poder pregar em árabe na igreja você vai poder ajudar a evangelizar árabes que tem muito lá libanês você vai poder levar seus filhos pra escola árabe e eu vou conseguir igrejas que vão sustentar você enquanto você estiver no Brasil e a palhaçada acabou nós vamos mandar uma carta pra todos os nossos mantenedores no Brasil todos eles e vamos dizer assim o nosso trabalho no Sudão acabou de ser concluído porque a nossa tarefa era só tirar Mohamed de lá e a sua família e eu falava tudo isso assim com convicção aí ele virou pra mim e falou assim pastor Mário eu acho que você não tem muita ideia do que você representa pra nós aqui no Sudão desde 2007 pensando na gente trazendo projetos esperança os pastores te amam minha família te ama aí você me faz uma proposta dessa pastor tão preocupada glória a Deus pela sua vida pastor mas você sabe pastor eu não posso ir eu não posso ir pro Brasil pastor porque Jesus Cristo deu a vida dele pela igreja do Sudão não é coerente que eu faça qualquer coisa menor do que isso eu não sei se eu vou morrer daqui a 40 minutos ou daqui a 40 anos mas a minha sepultura será nos fundos da minha igreja no Sudão eles vão ter o trabalho de me enterrar aqui aí nessa hora eu já não estava mais com raiva de muçulmano eu estava com raiva dele aí a última parte do diálogo eu virei pra ele e falei assim Mohamed você está querendo provar o que pra quem você quer você quer virar herói você está querendo que livros sejam escritos a teu respeito qual que é o objetivo porque que eu estou te oferecendo é a chance da sua vida deixa de ser bobo vamos comigo pro Brasil você não está entendendo a gravidade da tua situação eu acho que você está lidando com isso como se fosse uma brincadeira eu falava isso pra ele como se eu tivesse alguma autoridade pra fazer isso Mohamed vamos embora pro Brasil porque você não sabe eles vão matar você você não está entendendo você vai morrer eu trabalho com igreja sofredora em outros contextos eles não vão aliviar na hora que te pegarem de verdade você vai morrer aí foi quando ele fechou a tampa do caixão em cima de mim foi a última frase sorrindo ele falou assim pastor Mário eu te respeito muito mas quem não está entendendo é você não tem como eles me matarem pastor Mário eu já morri eu morri em maio de 1994 dentro de uma pensão eu morri para o Islã eu morri para o mundo eu morri para o pecado agora já não sou eu quem vivo não tem como eles me matarem porque Jesus Cristo vive em mim agora eu virei para ele falei assim Mohamed quer saber eu lembrei aqui que eu tenho um monte de coisa para fazer você hoje não vai embora mais tarde você aparece aqui para a gente jantar ele saiu foi embora rindo de mim que ele sabia que eu não tinha nada para fazer eu fui chorar aquele dia eu chorei o dia inteiro resumindo a história para você não dá tempo de contar ela inteira mas eu precisei sair do Sudão com mais pressa do que eu planejava eu não consegui ficar todos os dias que eu tinha planejado o meu nome vazou eu precisei sair com mais rapidez fui para o aeroporto e resumindo a história no fim das contas eu precisei correr para dentro de um avião na pista de decolagem eu cheguei dentro do avião agora eu estou contando a parte final da história para a gente voltar para a Êxodo 32 eu cheguei dentro do avião bufando cansado eu tinha corrido estava cansado eu lembro que eu sentei estava vazio o voo tinha três poltronas assim à disposição eu sentei coloquei minha mochila na parte de cima e comecei a chorar eu estava muito confuso naquela hora e agora eu quero narrar o meu voo para você é a última parte irmãos eu viajo muito para fora do Brasil por causa do ministério que eu exerço eu vou falar isso aqui só para você me entender eu acabei de chegar da Europa quinta-feira passada em março eu estava no Cazaquistão ministrando fazer voo morei na China fazer voo longo para mim não é um problema eu estou acostumado a fazer só isso que eu queria falar eu estou indo para o Haiti amanhã aí ontem eu encontrei um amigo meu ele falou você fala que eu vou ao Haiti parece que ele está falando que eu estou indo ao Rio e eu fui parar para pensar e é verdade porque a gente está acostumado com isso oito horas de viagem então um voo de Cartoon capital do Sudão até Amsterdã capital da Holanda é um voo de cinco horas e meia é mole mas aquele voo irmãos foi o voo mais longo que eu já voei na minha vida eu sentei na poltrona porque eu me estiquei comecei a chorar 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 não conseguia parar de chorar eu nunca chorei daquele jeito mas eu nunca chorei como eu tenho chorado no último ano mas eu chorava assim compulsivamente eu não sei como que é ter crise de pânico mas deve ser muito parecido com aquilo eu chorava sentimento ruim eu chorava de confusão eu comecei a orar eu falei Senhor eu estou confuso agora por um lado eu chorava porque eu estava com vergonha do que eu tinha feito do que eu tinha oferecido a Mohamed de tentar desvirtuar a fé de um homem apaixonado pelo evangelho real genuíno por outro lado eu chorava por não ter insistido mais porque eu tinha certeza ali naquela hora que eu nunca mais o veria de novo eu estava confuso eu orava minha alma gritava eu acho que eu não fiz fiasco dentro do avião porque ninguém mandou eu parar a aeromoça não perguntou se eu estava passando mal então eu acho que até não externei nada mas por dentro a minha alma urrava gritava eu lembro que eu falava assim Deus eu sou a negação o Senhor me chamou para ser uma benção para a igreja sofredora eu acabei de atrapalhar a igreja sofredora aí eu falei assim Deus me dá uma palavra eu preciso de uma palavra agora somente a tua palavra pode saciar a minha alma agora dentro do avião de madrugada era um voo de madrugada que saiu uma hora da manhã de cartão Senhor me dá uma palavra eu te suplico me dá uma palavra eu peguei a bíblia eu falei Deus me dá uma palavra aí Deus falou comigo naquela hora meus irmãos falou audivelmente êxodo 32 e eu abri eu te confesso que eu não lembrava que texto que estava em êxodo 32 que história que era não lembrava de cabeça quando eu abri eu lembrei identifiquei na hora já tinha pregado sobre isso já tinha estudado várias vezes esse texto mas na hora eu não lembrei aí quando eu abri vi que era o texto do bezerro de ouro eu falava assim Deus eu acho que o Senhor não me entendeu eu queria uma palavra pra eu me sentir legal dessas palavras que dão certo pra tudo tudo posso naquele que me fortalece tudo coopera não é não? queria uma palavra dessa pra me dar uma vibe bacana tô quase me matando aqui o Senhor vê com esse negócio de êxodo 32 aí eu li o texto irmão hoje aqui nós só lemos de 1 a 7 mas naquela ocasião eu li até o versículo 10 a minha Bíblia ela ficou inutilizada depois da leitura de tanto tanta coisa que caiu em cima de tanto que eu chorava era desespero desespero eu soluçava eu chorava lendo o texto e aí o Espírito Santo começou a falar comigo eu já tô amarrando aqui presta atenção nisso o Espírito Santo foi falando comigo com muita clareza falou Mário essa história que você leu aí é a história de Arão Arão era meu homem de confiança em Israel naquele momento o pastor da igreja que se chama povo de Israel era Moisés irmão de Arão e Moisés saiu foi pro monte orar buscar as tábuas do testemunho Arão ficou no lugar dele cuidando da igreja aí Arão começou a ser pressionado Mário o Espírito Santo me falava desse jeito como se fosse um homem dialogando Arão foi pressionado o povo começou a fazer exigências cadê Moisés tá demorando ele falou que ia trazer uma palavra de Deus pra gente cadê a palavra e Arão cedeu a pressão e mandou fundir um bezerro de ouro e Mário você acabou de conviver com um homem que tem motivos para ceder e me negar todos os dias e jamais cedeu esse homem viu a sua esposa ser violentada sexualmente aos seus olhos ele não cedeu esse homem ele já teve arma apontada pra sua cabeça três vezes era só negar ele jamais cedeu você mesmo ofereceu um bezerro de ouro pra ele nessa hora irmãos eu acho que eu entendi aquele texto que fala que Elias pediu para si a morte eu agradeci a Deus de ser gordo e não caber na janelinha do avião você ofereceu um bezerro de ouro a ele ele não cedeu então Mário eu tenho uma pergunta e uma ordem pra você foi o que Deus me falou no avião naquele dia preste atenção nisso a minha pergunta pra você é muito clara muito direta muito simples objetiva se houvesse perseguição religiosa no Brasil porque não há acredita em mim irmão não há ah não mas é muito difícil ser crente no Brasil não é acredita em mim eu trabalho com isso não é nós lidamos com casos relativamente mais complicados do que o seu da sua casa pode ter certeza tem um menino que a gente está acompanhando o caso dele no Uzbequistão esse menino foi preso por pregar o evangelho para um amigo da escola o amigo se converteu e tomou um tiro na cabeça e foi executado pela sua conversão ele que pregou foi preso já tem mais de seis meses que esse menino está na cadeia talvez perto de um ano ele é torturado todos os dias com agulha debaixo da unha e ele nunca cedeu só o que conseguiram dele até agora foi 105 novos convertidos dentro da cadeia e ele nunca jamais cedeu eu podia passar a noite toda aqui contando para vocês histórias só do nosso ministério de pessoas que a gente convive mas eu não vou fazer agora mas Deus me falou ali no Brasil não tem perseguição no Brasil você prega onde quer vai para onde quer sua família está bem mas e se não fosse assim presta atenção na pergunta do Espírito Santo para mim se não fosse assim e se houvesse perseguição religiosa no Brasil presta atenção se houvesse real de verdade se as pessoas que você ama fossem tocadas por causa do meu nome se as coisas que você valoriza fossem tiradas de você por causa do meu nome eu tenho uma pergunta para você Mário o Espírito Santo me falou naquele dia você seria Arão ou você seria Mohamed você seria Arão ou você seria Mohamed eu chorava igual uma criança porque eu já tinha lido o texto eu tinha acabado de ler o texto eu sabia a resposta eu falava não senhor eu não tenho nem 0,5% de Mohamed eu sou 300% Arão e aí Deus me falou me deu uma ordem ali naquela hora e eu estou cumprindo essa ordem aqui nessa noite Deus me falou o seguinte você tem pregado pelo Brasil eu tenho te levado para ministrar sobre o Haiti sobre a Mais sobre a igreja sofredora agora você vai parar com toda a conversa afiada e você só vai fazer uma pergunta para o meu povo aonde você for se houvesse perseguição religiosa no Brasil se fosse difícil de fato ser crente aqui você seria Arão ou você seria Mohamed e é por isso que eu estou aqui nessa noite porque em todas as igrejas onde eu preguei desde que eu cheguei Deus só me deu essa palavra eu não tenho autorização para pregar nenhuma outra até o presente momento toda nova igreja que eu vou uma vez só pregar essa é a palavra que eu prego e pergunto ao povo de Deus se houvesse perseguição religiosa no Brasil você seria Arão ou você seria Mohamed agora nos últimos minutos eu quero te provar na Bíblia porque que nós somos arões no texto êxodo 32 olha comigo no texto eu vou te provar porque que nós não temos nada de Mohamed a igreja brasileira é composta de arões e nós não suportaríamos perseguição contra nós claro que eu estou sendo genérico mas nós vamos ter oportunidade de nos arrepender juntos aqui nessa noite ainda em nome de Jesus preste atenção nisso três razões pelas quais nós não somos Mohamed nós somos arões três razões pelas quais nós não aguentaríamos pressão real contra o nosso evangelho primeiro lugar versículo 1 diz assim mas vendo o povo que Moisés seu líder seu pastor presidente do ministério se ausentou só só até aí vendo o povo que Moisés não estava lá você sabe porque que a igreja brasileira não aguentaria perseguição você sabe porque que Arão cedeu a pressão porque Arão é um grande homem de Deus Arão tem um papel levítico sacerdotal importante na história do povo de Deus mas Arão tem um defeito grave quase toda vez que o nome de Arão aparece na Bíblia Arão está na aba de Moisés Arão está na sombra de Moisés Arão não tem espiritualidade sozinho Arão é viciado em Moisés a espiritualidade de Arão passa pela espiritualidade de Moisés a igreja brasileira não aguentaria pressão porque a igreja brasileira é viciada em líderes humanos idolatria crente brasileiro põe a cara na igreja vem quem está pregando e sai fora crente brasileiro muda de igreja porque o pastor saiu porque o líder de célula saiu a igreja brasileira é apegada em homens valores humanos é uma denúncia não é para você se sentir mal porque eu sou o primeiro a me sentir mal te garanto que pior do que eu você não vai se sentir com essa história mas a igreja brasileira é viciada em homens eu quero que você entenda o que eu estou dizendo eu não estou propondo anarquia espiritual não estou propondo que você não tenha líderes eu tenho pastor meu pastor se chama Simon Tom César de Araújo ele sabe onde eu estou pregando agora ele tem a minha agenda nunca me pediu eu dou a ele é o homem que Deus usou para me resgatar para me levar a fé 20 anos atrás eu bato continência eu chamo de pai mas pastores sobem montes pastores descem vales pastores morrem pastores adoecem pastores caem em pecado pastores se ausentam e se alguma dessas coisas acontecer com o meu pastor eu vou ficar triste vou chorar mas eu quero continuar com os meus olhos firmados em Jesus de Nazaré que é o único e suficiente consumador da minha fé eu bato continência é minha autoridade espiritual não tem nenhuma dificuldade com o conceito de autoridade espiritual eu tenho dificuldade com o conceito de idolatria a igreja brasileira idolatra heróis líderes humanos ela criou patamares ocupados por homens ela segue isso apaixonadamente desesperadamente o compromisso muitas vezes é mais com o homem do que com o Deus do homem a gente precisa se converter disso aqui Deus tem uma história nova pra você e nesse caso é necessário libertação segunda razão pela qual nós somos arões e não mohammedes nós não aguentaríamos pressão contra nós versículo 1 ainda dá uma olhada aí mas vendo o povo que Moisés tardava desculpa se eu ofender alguém com o que eu vou falar agora mas eu prefiro te desagradar do que desobedecer a Deus a igreja brasileira não suportaria grandes pressões contra si porque a igreja brasileira não sabe esperar a igreja brasileira é imediatista o povo não aguentou a pressão e cedeu e Arão cedeu porque Moisés demorou pra descer do monte essa é a igreja brasileira se a tua benção não chegar até o fim desse culto é porque você tem um encosto essa é a igreja brasileira a igreja brasileira é isso é como se Deus fosse um motoboy um aladim divino obrigado a me atender na hora que eu preciso e que eu quero o meu Deus meu irmão é soberano eu não sei o seu mas o meu é soberano ele pode curar um câncer aqui e agora mas ele também pode não curar ele pode dizer a senhora precisa ficar com câncer mais seis meses pra parar de ser linguaruda fofoqueira se ele não tiver essa autonomia ele não é Deus ele é funcionário se ele não tiver soberania o Deus é você a igreja brasileira canta que o milagre tem que chegar agora se não acontecer tem coisa errada na sua fé a igreja brasileira é assim tive uma experiência no Sudão pastor Rony fortíssima alguns anos atrás quando fomos implantar o microcrédito lá nós não queríamos errar culturalmente a gente não queria forçar uma barra em cima deles sem saber se o negócio ia funcionar aí eu fui lá só pra me reunir com os pastores pra saber se eles gostavam da ideia do microcrédito aí eu expus botei projeção expliquei as famílias vão receber o dinheiro vão receber um treinamento assim assado quando eu terminei o pastor que é sogro do Mohamed pediu a palavra ele começou a falar ele começou a contar a história dele testemunho dele e eu sou ansioso eu fiquei assim porque que esse cara vai contar o testemunho dele agora aí ele começou a falar ele falou assim há 36 anos eu encontrei Jesus há 33 eu comecei meu ministério e foi falando falando eu só entendi porque que ele tava falando aquilo tudo no final quando ele disse mais ou menos o seguinte ele falou assim pastor Mário ser cristão no Sudão é muito difícil a expectativa de vida de um homem sudanês por causa da guerra é 53 anos todo mundo morre aqui rápido as famílias são dilaceradas pastor Mário ser pastor aqui é muito difícil é muita pobreza é muita perseguição é muito problema mas eu queria te falar uma coisa pastor Mário eu já tive a oportunidade de sair daqui nessa hora que ele falou essa frase eu entendi tudo que ele queria me dizer comecei a chorar eu já tive a chance pastor Mário uma vez eu fui convidado por uma igreja que é uma comunidade sudanesa mas no Canadá eu podia mudar pro Canadá pastor Mário ser pastor no Canadá outra época pastor Mário eu tive um convite pra eu ser professor num seminário teológico na Jordânia até eu já tive nesse seminário teológico que ele falou a Jordânia é um país islâmico mas é muito mais rico que o Sudão e muito mais livre seria ótimo ele dar aula lá a família dele estaria super bem ele é um homem culto ele falou pastor Mário eu já tive a oportunidade mas eu não fui pastor Mário eu não fui pro Canadá eu não fui pra Jordânia e sabe por que eu não fui pastor Mário eu chorava eu não fui porque 33 anos atrás Deus me chamou pro ministério no Sudão e um dia ele apareceu pra mim num sonho e ele falou assim o seu ministério vai ser muito difícil você vai ser muito vai ver muito sofrimento mas fica firme porque um dia eu vou restaurar a dignidade da igreja sudanesa e hoje pastor Mário os cristãos sudaneses vão poder trabalhar ter emprego eu acho que a profecia tá se cumprindo agora aí por um lado eu dei glória a Deus meu irmão sabe por que? porque Deus me deu a honra de participar daquilo por outro lado eu lembro que eu pensei assim cara esse velho é muito doido que se fosse eu já tava no Canadá fazia uns 10 anos se fosse eu eu já seria cidadão honorário da Jordânia eu já tava fora daqui a muito tempo mas aí eu lembrei eu sou crente brasileiro eu não sei esperar eu não sei esperar as promessas de Deus eu entro pela primeira porta que eu vejo e falo que foi Deus que abriu vambora a igreja brasileira é imediatista a igreja brasileira quer pra aqui e pra agora terceiro lugar só pra gente concluir olha comigo agora vou pedir pra você olhar na Bíblia comigo agora nós já vamos terminar vamos pedir a Deus pra ter misericórdia de nós olha só que interessante verso 4 Arão recebe o ouro do povo e funde um bezerro e no verso 5 Arão parece que se surpreende com a idolatria do povo que o povo quando viu o bezerro de ouro e o bezerro de ouro já era um artifício comum de adoração naquela época de idolatria quando o povo viu o bezerro de ouro o povo foi adorar o bezerro de ouro e proferiu aqui a maior heresia da história do antigo testamento apontava pro bezerro e falava esse bezerro que tirou a gente do Egito quando Arão viu isso olha só verso 5 olha fica claro aí Arão vendo isto edificou um altar e falou assim amanhã nós vamos fazer um culto aqui amanhã será festa ao Senhor porque hoje nós vacilamos Arão percebeu a besteira que ele fez na hora que ele viu o povo idolatrando aí eu acho que ele é meio bobinho deixa eu brincar com isso um pouquinho sabe por que? ele faz um elemento de idolatria para adoração e ele queria que o povo fizesse o que? subisse no bezerro pra tirar retrato? dá um piano é pra tocar dá um microfone é pra falar se der um elemento de adoração é pra adorar o povo fez o que ele mandou e o povo foi adorar o bezerro aí ele se surpreende caramba o povo ficou idólatra pra caramba vendo isso aí ele falou não aqui gente vamos voltar pro eixo amanhã a gente vai fazer um culto aqui o culto foi um cultácio gente verso 6 dá uma olhada aí no dia seguinte madrugada foi vigília ofereceram holocausto trouxeram ofertas pacíficos foi um cultácio cultás pastor Arão pegou o microfone deu a palavra sobre a graça de Deus o amor de Deus a graça de Deus é um negócio impressionante gente ontem mesmo nós pecamos aqui nós fundimos um bezerro de ouro mas hoje a misericórdia já se renovou sobre nós hoje nós pecamos ontem nós pecamos mas hoje Deus já teve misericórdia aleluia essa foi a palavra dele o povo celebrou ali a redenção do seu pecado tinha acabado de pecar aí o povo foi celebrar que Deus tinha perdoado o seu pecado aí o verso 6 ainda no finalzinho do verso 6 diz assim que Arão não contente com aquela pataquada toda fala assim agora que a gente já celebrou espiritualmente fizemos um culto churrasco na laje para todo mundo está dizendo aí o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir vamos celebrar nós somos redimidos essa é a proposta aqui e é na hora da celebração não é na hora da idolatria na hora da celebração lá no alto do monte Deus vira para Moisés e fala assim desce lá corre o teu povo está maluco o teu povo se corrompeu Deus não mandou Moisés descer na hora da idolatria Deus mandou Moisés descer na hora da festa eu quero que você entenda esse final aqui eu não sou contra festa eu não sou contra churrasco na laje aliás você fala a palavra picanha perto de mim eu já falo em mistério eu não acho que é pecado comer, beber e divertir eu não acho que é pecado sabe o que eu acho que é pecado eu vou te dizer o que eu acho que é pecado é pecado celebrar em dia de vergonha é pecado celebrar em dia de luto espiritual é pecado celebrar num momento em que não era pra eles fazerem churrasco era pra eles se vestirem com pano de saco e cinza e meter a cara no chão e falar Deus onde é que a gente tava com a cabeça sabe porque que a igreja brasileira não aguentaria pressões porque a igreja brasileira inverteu os seus valores era pra gente tá pedindo perdão a Deus e a gente tá celebrando todo final de semana era pra gente tá pedindo a Deus pra renovar caráter a gente criou um mercado e a gente tá escravo dele vamos celebrar é o tempo todo celebrar no Brasil vamos celebrar aí fizeram uma pesquisa recente que 70% dos integrantes do sistema prisional brasileiro vem da igreja evangélica do Brasil vamos celebrar ou seja estamos povoando da terra vamos celebrar pesquisaram recentemente numa parada gay fonte segura começaram a perguntar pros participantes da parada gay quem qual a religião dos seus pais mais de 50% responderam o que vamos celebrar gente a gente tá povoando tudo quanto é parada vamos celebrar a igreja brasileira é maravilhosa nós estamos na melhor fase de celebração nós só temos motivo pra levantar a mão pra cima e assar churrasco vamos celebrar tá tudo dominado vamos celebrar uma autora de novela esses dias foi confrontada por uma repórter não crente falou assim a sua novela aquilo não é uma autora aquilo é uma legião a sua novela ela tem um nome um nome com alusão espírita salve Jorge você não vai não tem preocupação com o mercado evangélico 40% da população brasileira que é uma fatia importante a se preocupar ela riu ela falou assim o público evangélico é o meu público mais fiel vamos celebrar gente vamos celebrar crente noveleiro viciado em big brother vamos celebrar uuuu nós temos mais motivos gente pra gente se ajoelhar e falar Deus o que eu tava fazendo com o evangelho que eu não percebi que eu tava completamente vendido achando que eu era crente mas eu não aguentaria nenhuma pressão contra mim o meu evangelho é frágil o evangelho é fraco foi nessa conclusão que eu cheguei naquele avião naquele dia e eu só tô aqui cumprindo uma ordem que Deus me deu eu queria pregar esperança eu queria pregar outra coisa pra você mas Deus tá muito preocupado com você pra deixar que eu faça qualquer outra micagem aqui que não seja essa palavra então eu queria que você fechasse os seus olhos agora e eu vou te falar mais duas coisas finais pra terminar é só pra terminar duas palavras finais Rafael já vai vir aqui duas palavras finais só que eu queria que você ouvisse essas palavras com com os olhos fechados já orando já pedindo perdão a Deus já se arrependendo eu quero te contar duas coisas a primeira coisa que eu quero te contar eu te falei aqui que eu fui missionário na China alguns anos essa história de Mohamed não é só de Mohamed é a história de muitos cristãos perseguidos no mundo eu conheci uma menina lá na China uma jovem líder ela trabalhou como minha tradutora lá jovenzinha infelizmente eu acho que essa moça já não está mais entre nós ela nunca mais fez contato conosco um dia eu estava conversando com ela ela na cidade de maior perseguição na região dela o pai dela tinha expulsado ela de casa igual Mohamed líder do partido comunista na província aquela menina fugindo de uma casa para outra de casa de amiga para casa de amiga enfim a polícia foi atrás dela bateu nela uma vez aí eu sabendo disso tudo eu virei para ela e falei assim querida me diz uma coisa que eu preciso entender você não tem medo de morrer não e ela sorriu porque perguntas idiotas merecem um sorriso e ela me respondeu com uma frase irmãos que até hoje não me deixa dormir direito eu já acordei muitas noites suando por causa da frase dessa menina eu lembro dela falando eu lembro da boca dela proferindo a palavra e sorrindo eu perguntei você não tem medo de morrer não ela falou não pastor eu não tenho medo de morrer eu tenho medo de desobedecer o meu Deus portanto a primeira coisa que eu quero te falar agora nesse final é a seguinte presta atenção em mim mesmo com os olhos fechados presta atenção em mim você é igreja brasileira então você não precisa ter medo de morrer pode ficar tranquilo que está tudo dominado agora eu estou falando sério a igreja brasileira nesse momento é a igreja com o menor risco de perseguição religiosa no mundo é mais fácil aflorar uma perseguição religiosa nos Estados Unidos da América do que aqui pode ficar tranquilo não existe qualquer tendência para que isso aconteça você está livre disso pode haver um caso isolado ou outro mas não será sistêmico aqui portanto você vai sair desse culto você vai entrar no seu carro ou no seu ônibus para ir para casa não vai aparecer um maluco com a metralhadora na mão dizendo nega Jesus ou morre ele pode te abordar com a arma por outro motivo mas não vai ser pela sua fé você está seguro você não precisa ter medo de morrer glória a Deus por isso estamos num país livre você precisa então ter medo de outra coisa vou te dar uma lista de coisas para você ter medo aqui agora você tem que ter medo de desobedecer a Deus você tem que ter medo de ser irrelevante na sua geração eu vou te dar coisa para você se preocupar aqui se desesperar você tem que ter medo de todo sábado ter que ir no apelo para redimir um compromisso que você fez e não cumpriu sábado passado você tem que morrer de medo de daqui um ano as suas causas de oração serem as mesmas porque nada melhorou na sua vida não houve progresso você tem que se borrar de medo você tem toda a razão do mundo para ter medo da sua família continuar mesmo em arca daqui seis meses que ela é agora e a culpa é sua você tem todo o motivo do mundo para ter medo disso quer ver uma coisa legal para você ter medo eu vou te dizer uma coisa legal para você ter medo lá no seu trabalho que você reclama que está lá reclama o tempo todo fica dizendo para todo mundo lá dentro que está orando para sair de lá você é amargo azedo uma cara ruim quando uma pessoa lá no seu trabalho precisa de uma palavra legal do ânimo do encorajamento ela não procura você porque você é azedo você é amargo ela procura um homossexual espírita que tem lá que ele é muito melhor de vida do que você tenha medo disso agora não precisa ter medo de morrer não precisa ter medo de viver como se Cristo não tivesse morrido ou tivesse morrido por nada agora eu quero te terminar a mesma história concluir desculpa se eu passei do horário mas eu quero concluir de vez agora te falando o seguinte Mohamed está vivo eu falei com ele hoje de manhã e essa é a primeira vez que eu vou contar o final da história diferente das outras formas porque as outras vezes que eu ligava pra ele ele estava lá no Sudão guerreando sempre sorrindo no telefone sempre rindo dizendo que eu não precisava me preocupar eu falo com ele todas as semanas mas nessa semana que passou eu falei com ele todos os dias porque o nome dele saiu no jornal no último final de semana com foto e ele é um dos líderes cristãos que o presidente franqueou a morte por qualquer cidadão sudanês ele fugiu do país dele foi pra um país vizinho com a nossa ajuda e nós estamos mandando um recurso pra ele pra isso mas até agora ele não conseguiu retirar a família ele está desesperado tem várias noites que ninguém dorme lá no nosso escritório mas eu vou te falar uma coisa essa é pra terminar é muito sofrimento muita dor a gente achou pior a ramo de missões pra trabalhar porque é só notícia ruim mas eu sei que se alguma coisa acontecer com ele ou com a família dele eu vou morrer de tristeza porque é o homem que Deus usou pra eu me converter de novo é um irmão pra mim mas eu vou ficar contente porque ele estará na presença de Deus e ele não poderá ser acusado de nada nem no céu nem na terra nem no inferno porque ele fez tudo o que ele nasceu pra fazer ele fez tudo o que Deus criou ele para ser e ele jamais cedeu a minha pergunta é e você vai continuar enchendo o saco de pastor depois disso então a minha oração agora vai ser rápida pra encerrar isso aqui eu quero te convidar a caminhar até esse altar pra dizer assim Senhor eu tô com vergonha porque eu tenho sido um arão mas eu quero matar esse arão nessa noite e quero fazer nascer alguém que te ame de verdade a partir dessa noite vem aqui agora nós não temos tempo o horário já acabou mas eu não tô te chamando para celebrar eu tô te chamando para se desesperar deixa eu te falar uma coisa aqui enquanto você vem hoje é luto hoje é lágrima deixa eu te falar uma coisa enquanto você vem aqui na frente se você estudar se você estudar a história dos avivamentos você vai notar uma coisa muito emblemática nenhum avivamento começou numa festa nenhum avivamento começou numa celebração todo avivamento da história começou com homens e mulheres de joelhos reconhecendo que eles não eram crentes antes que era mentira o que eles estavam vivendo e que eles precisavam se converter de novo então agora eu acredito num avivamento agora eu acredito num avivamento agora eu acredito que Deus vai usar você para um grande avivamento eu prego essa palavra pelo Brasil e geralmente quando eu acabo de pregar alguém chega pra mim e fala assim ô pastor nocauteou hein machucou hein pastor às vezes é uma até uma forma de elogio eu vou te dizer uma coisa Deus não está interessado em te nocautear meu irmão o que nós estamos vendo aqui é a verdadeira graça de Deus porque se Deus não fosse um Deus de graça ele deixaria você viver no evangelho do engano por mais tempo ele deixaria você achando que é crente mais tempo mas ele não quer isso pra você ele é um Deus misericordioso ele quer te dar a chance de viver a verdade pela primeira vez na vida hoje é dia de pranto avivamento começa com meleca no chão avivamento começa com desespero hoje é dia de desespero eu passo mal quando eu conto essa história tem um ano que eu não durmo tudo isso é pra que você entendesse o que Deus quer da sua vida é só esse o objetivo pedir aos pastores pra ministrar sobre o povo de Deus aqui no altar nessa hora os pastores os pastores se aproxima aqui se aproxima do povo aqui pastor pastores, obreiros, ministros vão orando sobre o povo de Deus uma nova chance aleluia vou me arrepender vou me arrepender pra tua luz brilhar em mim vou me arrepender vou me arrepender pra tua luz brilhar em mim vou me arrepender essa é a sua hora me arrepender me arrepender pra tua luz brilhar em mim me arrepender me arrepender pra tua luz brilhar em mim brilhar em mim vou me arrepender me arrepender me arrepender pra tua luz brilhar em mim Me arrepender, vou me arrepender Pra Tua luz brilhar em mim Vou me arrepender, me arrepender Pra Tua luz brilhar de novo em mim Me arrepender, vou me arrepender Pra Tua luz brilhar em mim Me arrepender, me lançar aos Teus pés E clamar, tem misericórdia de mim Eu tenho, Senhor Tudo que eu mais quero É rasgar o coração E dizer pra Ti Senhor, socorre-me Senhor, socorre a minha vida Eu tenho andado tão longe Eu tenho andado tão longe, tão longe, tão longe Mas hoje eu corro pros Teus pés Senhor, ouça o grito da minha alma O desespero do meu coração Eu ouvi a Tua voz Estou desesperado De novo por Ti De novo, de novo, de novo, Senhor Eu me lanço aos Teus pés Senhor, nós queremos Te pedir perdão nessa noite, Pai Por tantas vezes fomos levianos Por tantas vezes corrompemos, Pai Por coisas tão pequenas